Assunto da limpeza do canal artificial do Rio Tavares. Falamos bastante sobre isso ontem aqui. A Prefeitura, claro, recorreu à Justiça para tentar retomar o serviço. E hoje à tarde, por volta de quatro horas, tudo pode mudar. Será que uma decisão judicial pode mudar os rumos em benefício da cidade? A Susa Rodrigues vai trazer mais informações agora. Oi, Susa! É isso mesmo, viu, Polito? A Prefeitura de Florianópolis protocolou uma ação judicial para a liberação da limpeza do canal artificial aqui no Rio Tavares. Agora, eles aguardam a análise da Justiça. A nossa equipe conversou com o Prefeito Topazio Neto para falar sobre essa ação. Vamos ouvir o que ele diz. O município está muito tranquilo com relação à legalidade da obra. Mas, tendo em vista a autuação feita pelos fiscais, nós ingressamos hoje na Sexta Vara Federal com um pedido de anulação do ato imposto pelos fiscais e liberação da obra para que a gente possa voltar a fazer o desastreamento da vala de drenagem. Porque nós temos um receio muito grande que, com essa combinação de lua cheia, maré alta e previsão de chuvas para a próxima semana, a gente possa ter um desastre ali na reunião, na região. Lembrando que nós acompanhamos ontem toda a situação por aqui, né? Essa limpeza, essa obra de limpeza do canal artificial iniciou na terça-feira para melhorar, para diminuir os impactos das chuvas aqui na região que normalmente costumam alagar, prejudicando o comércio e também os moradores. Mas, segundo a prefeitura e também os moradores, essa obra que foi construída nos anos 80, não havia passado por nenhuma manutenção desde então. São mais de 40 anos sem manutenção. E o que revoltou os moradores e também levantou questionamentos por parte da prefeitura foi que, no dia seguinte, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente, fez o embargo dessa obra. A justificativa é que não atendia as autorizações ambientais. Em nota, o ICMBio afirmou que essa obra de limpeza estava sendo feita em uma reserva extrativista da Marinha, do Pirajubaé, e que, por este motivo, precisava da autorização da instituição. Acontece que a prefeitura de Florianópolis e também a Defesa Civil de Santa Catarina afirmam que isso contraria uma determinação e também um decreto de emergência assinado pelo prefeito Topazio Neto, onde, em casos de emergência, de urgência, não há necessidade dessa liberação. Então, é uma discussão que deve se alongar ainda, né, que deve gerar muitos questionamentos por enquanto. E a questão é essa. A obra continua embargada e a gente aguarda agora a análise da Justiça, viu, Polito? Obrigado, Susa. Inacreditável, né? Tomara que a Justiça pontue favoravelmente a cidade, que é disso que se trata. Porque os fiscais que estão lá presos numa sala parecem que não sabem o que acontece com os moradores do Rio Tavares toda vez que chove, chove muito. O Jornal ND está aqui, ó. Traz de saque para esse assunto no caderno de cidade com a manchete. Prefeitura entra na Justiça contra ICMBio para continuar obras no Rio Tavares. Obras essas que são aguardadas há décadas e que, enfim, começaram a acontecer e, por conta de questões burocráticas, inacreditavelmente foram embargadas. Olha, cada uma. Nós estamos de olho nessa história. Hoje pela manhã, um ônibus executivo.